Tá tudo esperando, mas vai saber, sem mais Cada um, com sua história, eu tô aqui pra perder Pra ajudar, pra saber, pra ver a guerra E você não promete, pra perder a seguir E graças a Deus, eu não tive um pai assim Meu pai é um grande homem, você não come, você é homem também Onde não vai, não vai sem fome, só passar do bem Mas tem sempre, tem sempre, eu vou comigo Diz que eu vou montar uma situação que eu mando se ligou Mas se não melhorou, não vai de trás, pode ensinar você Diz que eu vou montar uma situação que eu mando se ligou Se não demorou, não vai de trás, pode ensinar você Música 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 Música